Aqui é no paraíso. Aqui é no paraíso. Aqui é no paraíso, no Kikol. Família, nós estamos aqui com este jovem, também residente do paraíso. Como é que te chama? Chamam-me de Jerônimo Mendes, mas conhecido Budrechar. É assim que se corta cabelo no paraíso. E temos aí o mestre. O mestre com uma bata branca. O mestre é especialista. Ele é bom. Tem uma batina branca. Boa tarde, mestre. Boa tarde, obrigado. Como é que te chama? Chamam-me de Maria. É moradora aqui do paraíso? Sim, sim. Há quantos anos? Já estou há 12 anos. Há 12 anos no paraíso? Sim. O que é morar 12 anos no paraíso, mamã? Estão fugindo o quê? Chama aquela para falar. As crianças do paraíso têm futuro. Aqui vão sair ministros, deputados. Aqui vão sair presidente da república, primeira dama, ok? Sim. Havia morador aqui da zona? Sim, só. Há quantos anos? Para ambos fazer o quê? Era gatuno. Oh, o que é que ele fazia? Boa tarde, aquele homem era terrível. Aquele boi foi terrível. Ele desmontava as polícias. Desmontava as polícias. Até matou a polícia. Os rapazes estão dizendo para não entrarmos daqui. Por quê? Eu vi que conhecimento é algo que você não pode ter e morrer assim com ele sozinho. Teste que compartilhar com algumas pessoas. Eu vi que tem um conhecimento de dançar o semba e vi que não posso deixar assim meu conhecimento só em mim próprio. O paraíso de ontem com o paraíso de hoje, na tua visão, o que é que mudou? O paraíso de hoje não é de ontem. Já temos estrada, já temos ponte. Manoel, o homem estava aqui ontem. Ontem foi no Belo Monte. Transforme suas ideias e momentos em realidade com serviços audiovisuais de excelência. Desde casamentos, pedidos de noivados, alambamentos, palestras, videoclipes, documentários e campanhas publicitárias. Capturamos cada detalhe com qualidade incomparável. Entre em contato conosco pelo número mais 244-929-2574-96. Vive na Europa, América ou Ásia. Está a pensar em visitar Angola? Procurando um local tranquilo e com conforto? Durante uma semana, um mês ou o tempo que desejar, oferecemos-lhes uma hospedaria com conforto e apartamentos equipados com todas as condições para que se sinta totalmente à vontade. Os nossos preços são altamente acessíveis e se mencionar que viu o anúncio no Vlogs do Primata, terão desconto considerável. Localização. Condomínio Jardim do Éden. Lote 8. Rua do Rio Kwanza. Junto ao Parquinho. Contactos. Mais 244-929-912100. WhatsApp disponível. E-mail. D-C-C-A-N-Geral. Arroba de e-mail.com. Ligue agora. Eventos milionários. A sua escolha de excelência em Londres e em toda a Inglaterra. Apresentamos o bufete que transforma qualquer evento em uma experiência gastronômica inesquecível. Pratos finos, preparados com arte para agradar os paladares mais exigentes. O nosso toque de decoração cria cenários deslumbrantes, onde cada detalhe reflete o luxo e bom gosto. Tudo feito para que seu momento seja memorável. E para garantir que você brilhe, oferecemos serviços de beleza exclusivos, pensados para realçar o que você tem de melhor. Em Londres e em toda a Inglaterra, o seu evento merece o melhor. Ligue agora para mais 44 75 14 32 55 13. E transforme seu sonho em realidade com eventos milionários. Em eventos milionários, para o luxo, começam os detalhes. Neste momento, vamos entrar no paraíso. Outra aí da praça. Vamos aí para o paraíso, neste momento. Vamos conhecer o paraíso. Venha comigo, meu povo. Blog do Primata. Paraíso e a banda. Acelera. Paraíso e a banda. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Blog do Primata na casa. Anda nas calmas. Anda nas calmas. Lá vamos nós. A corrida de moto custou 300 quanzas a ida. É claro que o regresso pode ser bem mais caro. Estamos a descair, a entrar para o paraíso. Estou com o pessoal todo. Assim vou relatando, na medida do possível. Os mototaxistas passam aqui de forma veloz. Aceleram muito. Acho que nem há necessidade para acelerar tanto. Mas o pessoal aqui gosta mesmo de acelerar. Assim vamos nós. Em direção ao paraíso. Vamos agora. Atravessar a ponte. A ponte do paraíso. Conforme lemos aí. Estamos a atravessar a ponte do paraíso. Estamos a passar a ponte do paraíso. O que houve aqui? Vejo polícia. O que houve aqui? Aqui está sempre pânico ou o quê? Paramos aqui? Oi? Oi? Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Bro, bro. Aqui estamos no paraíso, certo? Já é paraíso aqui. E aqui já é paraíso. Estamos dentro, estamos no paraíso. Estamos no paraíso. Estamos aqui no paraíso. Vamos embora. Vlogs do primata no paraíso. Lá vamos nós. Mais do canal é modo de vida. Vem comigo, meu povo. Venha comigo. Venha comigo. Venha comigo. Lá vamos nós. Paraíso na casa. Parece uma zona muito agitada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem por aqui. Vamos embora. Vem por aqui. Vamos embora. Lá vamos nós, para o poitão, como é que é? Tranquilo? Paraíso, é o paraíso no paraíso. Lá vamos nós, é muita areia mano. Um carro na nossa frente, afomegado, bem tudo. Um carro afomegado, até me deixar tonto mano. É tanto fumo que tu vai ficar tonto. Vamos embora. Então, como é que vai isso? Tranquilíssimo, numa tinta. No paraíso, chegamos? Chegamos. Chegamos no paraíso. Então, quanto é que é? Trezentos, né? Quatrocentos, cada indivíduo. Quem é o mais velho do grupo? O mais velho do grupo é que vai fazer a distribuição do dinheiro, né? É a primeira vez a entrar no paraíso? Nada. É a primeira vez a entrar no paraíso? Não. Aqui é no paraíso. Aqui é no paraíso. Aqui é no paraíso, no Kikol. O famoso paraíso. Aqui estamos praticamente por detrás do mercado. Do mercado, do mercado. Aqui é atrás do mercado. Aqui é atrás do mercado. Atrás do mercado do Kikol. Do Kikol. Esta região que é o paraíso. É, esse que é o paraíso. As crianças do paraíso têm futuro. Aqui vão sair ministros, deputados. Aqui vão sair presidente da república, primeira dama, ok? Sim! Estamos a receber agora o calor humano das crianças do paraíso. É a nossa população, nosso vento, nosso vento paraíso. É a sua alegria com as crianças no paraíso? O paraíso de ontem e o paraíso de hoje, há uma enorme diferença. É que o mau nome ficou, paraíso, zona criminosa. Mas, na verdade, o pessoal hoje no paraíso já consegue respirar, certo? De facto, de facto. Hoje é a nossa gente. Vamos falar aqui com as nossas irmãs. Estão fugindo do quê? Chama aquela para falar. Vem. 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 Não querem falar nada. Vambora. Vem. Não querem falar nada. Qual é esse neném? Vem. Vem. Não sei. As crianças vão perder. Vão perder essas crianças. É mais ou menos assim. Como é que o nosso gueto é? Sim. Sim. Nosso gueto é assim. Temos a comida mais velha. Boa tarde. É morador do paraíso? Não, não. Não é morador. É visitante. Boa continuação. Ei, ei, ei. Esse carro não tem travão. É. Cuidado. É velho. Carro acelerado sozinho. Carros em travão. É complicado, família. Tá vendo? As vendas aqui são feitas de formas criativas, não é? Podemos encontrar aqui uma... Aqui tem uma bancada. E tem mangas a serem comercializadas, não é? Tem aqui... Uma quantidade, outra aqui e outra aí. No entanto... Boa tarde, família. Quanto custa cada manga? Cinquenta, trinta, vinte. Cada manga? Aqui cinquenta? Sim. Esta quantidade, este tamanho aqui é maior. Cinquenta. Aqui trinta. E aqui vinte quanzas. Com vinte quanzas no paraíso compras alguma coisa. Compras uma manga. Com trinta compras manga. Com cinquenta quanzas também compras manga. É assim que é a vida no paraíso. No entanto, vamos falar um pouco aqui com o pessoal. A senhora, no caso. Que é uma pessoa idônea, não é? Uma pessoa idônea. Vamos falar com a senhora. Boa tarde, mãe. Boa tarde. É moradora aqui do paraíso? Sim, sim, sou. Há quantos anos? Já estou há doze anos. Há doze anos no paraíso? Sim. O que é morar doze anos no paraíso, mamã? Mesmo assim, já estamos acostumados. O que falta aqui é mais água, luz termo, água, outras coisas. E as moderadas estradas. Mamã, o paraíso de ontem e o paraíso de ouzo, o que mudou? Mudou muito. Mudou um pouco. Quais são as mudanças? Bandidade está normal. Outras coisas também. Já não há bandidade no paraíso? Já não há muito. Antigamente, como é que era? Era muito. Só não podiam andar com telefone, nas ruas. Tramanco. As casas, romper de noite e outras coisas. Junto dos jovens aqui, da comunidade, aqui do Kicolo, principalmente do paraíso, nós vamos desenvolver um projeto para banir a delinquência. Vamos fazer uma fiscalização cerrada. Atualmente, o que nós estamos a precisar, nesse momento, nós vamos entrar a cada bairro, cada distrito, para poder conversar com a juventude, ter palestras e para poder abrir mais uma outra visão. Porque eu acho que a nossa periferia não teve uma educação clássica. E essa educação clássica, o cidadão não consegue se posicionar. Quando você não tem uma educação religiosa, a tua fé baixa. Quando você não tem uma educação familiar, você não tem confiança. Então, esses pontos são necessários para nós podermos mudar a nossa sociedade. Estamos indo para outra porta para nós conseguir fazer entender a nossa juventude. Então, pedimos que as nossas mães também prestem atenção nesse momento. E cada jovem que tiver um comportamento ruim, digam para nós. Nós temos, nesse momento, homens direitos para poder dar outra educação na nossa juventude. porque estamos a se preocupar mais com nossos menores. É isso aí, mamã. Então, o projeto que se pretende implementar aqui a nível do Paraíso é um projeto que vai tirar muitos jovens da delinquência e vai também reintegrar esses jovens para a sociedade. São projetos interessantes para desenvolver a mentalidade desse jovem aqui do Paraíso. É a razão pela qual estamos a fazer esta reportagem aqui. Delinquência! Ué! п!" Guau! Guau! 000 trorca quão 250! Cord ofereceram! Guau! They're going, school baik, mandек solo! We're going, bro! We're going, bro! We're going! We're going yeah! On nov setup, we're going! Esse cara não tem travão. Não tem travão. Luta acompanha, festa acompanha. É isso que está se referindo. Nesse momento precisa de algumas associações. Porque nós temos analistas dentro do país, assessores dentro do país, que conseguem olhar. Quem pode mudar essa toda meta? Somos mesmo nós. Por quê? Porque nós vivemos a realidade. E somos nós que temos que ser chamados. Não podem chamar pessoas que não vivem a realidade. Pessoas que não conseguem, não tem aquele poder natural para entrar dentro de uma periferia. Nós entramos dentro de uma periferia. Estamos dentro de uma periferia. Subimos de nível. Mas estamos aqui. Estamos aqui a mostrar, a andar, para que a população, a sociedade, olhe que há uma mudança. É assim que se corta cabelo no paraíso. E temos aí o mestre. O mestre com uma bata branca. O mestre é especialista. Ele é bom. Tem uma batina branca. Boa tarde, mestre. Boa tarde, obrigado. Como é que te chamam? Chamo-me Di Maria. Di Maria, o próprio gran-metre. É o gran-metre? Sim, sim. O gran-metre. E o grande-mano. Boa tarde. Boa tarde. Como é que te chamam? De Cuesa. O que? De Cuesa. Não entendi. De Cuesa. Mocota, põe na iniciada. De Cuesa. É cantor? Sim, só. Rebenta agora uma capela. Rebenta, De Cuesa. Esse nome é forte. De Cuesa. Rebenta agora uma capela. Olha o espelho do nosso... Olha o espelho do barbeiro. Pega aí, Mocota. Rebenta, rebenta agora uma capela. Tem como rebentar uma capela? Nada. Não tem como. Não é cantor? Sim, só. Olha, olha a laminagem. Mestre, corta cabelo há quanto tempo? Eu já estou há tempo. Três anos. Mas ganhas a vida fazendo corte? Ou como é que tem sido? Eu trabalho em outra empresa. Apenas esse é um biscato meu. É o biscato. E quanto é que cobras para o corte? Quinhentos e quinhentos e quinhentos? Certo. Para quem quiser cortar contigo e gostou desse corte, qual é o contacto telefônico? Tem um contacto telefônico. 922-9823. Fala com vida, mano. Tanto a passar a vender teu peixe. Também fala tipo não quer, mano. Perde a oportunidade. Pode falar não. Não lhe dão oportunidade. Dá o teu contacto, bravo. É certo. 922-9823-16. Mestre? Mestre de Maria. Mestre de Maria. De gran metre. Tá bom. De coessa? De coessa? Até ficaste bonito, de coessa? Certo. Tá de coessa? Tá, tá, tá. Muito curioso. Tanta doça, de coessa. Boa tarde. Boa tarde. Tá boa? Obrigada. Como é que te chamou? Bia. A Bia é moradora aqui da zona? Sim, só. Há quantos anos? Já dá 7 anos. A Bia mora aqui nesta região há 17 anos. Bia, o paraíso de ontem e o paraíso de hoje, na tua visão, o que mudou? Não sei como explicar. A nível da diligüência, como é que está aqui a região, a tua zona? Tá, tá. A diligüência aumentou ou diminuiu? Disminuiu um pouco. Disminuiu. A diligüência diminuiu? Sim. Disseste que diminuiu um pouco. A diligüência diminuiu um pouco. Mas os assaltos continuam? Não sei, não sei dizer. Não sabes. Então não moras aqui? Moro aqui, mas não sei. Não mais ouviu. Sim, se nunca mais ouviste é porque diminuiu. Porque se ouvisses... Porque a balaísa é grande, depende, não sei. Ela tá nervosa. Bia, fica bem. Nunca não vai falar. Fica bem. Fica bem, nunca não vai falar. Tá nervosa? Não. Tá nervosa. Tchau, Bia. Tá bem. Há quem diga que aqui no paraíso a polícia não entra. Isto é verdade? Na outra hora a polícia não entrava. Na outra hora... E isso há quantos anos? Estamos a falar cinco anos atrás. Cinco, seis anos atrás. E há cinco, seis anos atrás. 2015, 2015... E há 15, 14, 13... Não entrava mesmo. Não entrava mesmo. Por causa... Aqui já teve um jovem... Como é que era o nome dele? Barrampa ou Tamparampa? Mas quem? Barrampa... Barrampa... Barrampa fazia... Barrampa... Barrampa... Barrampa fazia o quê? Era gatão. O que é que ele fazia? Boy, aquele negócio era terrível. Aquele boi foi terrível. Ele desmontava as polícias. Desmontava as polícias. Até matou a polícia. Desmontava a polícia? Assaltava a polícia? Assaltava a polícia e matou a polícia. Aqui nessa região? Nessa região. Paraíba. Aqui essa zona era extremamente perigosa. Era perigosa. Olha essas mudanças, né? Eu aconselho que muitos... Que já tem uns 35, 36... Tem já uma mente madura. E os que estão a vir por trás já conseguem ter a inoção. Se se parou, então consigo para... E aí mais ou menos assim. Por isso é que estamos a ver essas mudanças. Então há cinco anos nós não iríamos estar aqui a gravar? Não. Isso é difícil. Mesmo com influência não iríamos entrar para gravar? Depende da influência. Depende da influência. Mesmo nesta fase aqui não se entra à toa com câmera? Não se entra à toa. O que é que isso acontece? Por isso é que nós estamos aqui... No paraíso também tem boa música. No paraíso tem talentos. No paraíso tem cantores. No entanto, o nosso cantor vai cantar um pouco. Tudo bem? Obrigado. Como é que te chamam? Mauro Chique. Mauro Chique. Qual é o gênero musical que cantas? Kuduro. O Mauro Chique é kudurista? Sim. Rebenta uma capela. É a liga dos creques de que saiu Mauro Chique. Da caia é papá do muni. É a liga dos creques de que saiu Mauro Chique. Da caia é papá do muni. Ai, o Gracipi é papá do muni. O CKP é papá do muni. Ai, o David é papá do muni. O Gracipi é papá do muni. É a liga dos creques de que saiu Mauro Chique. A rima nada? Não sei a rima. Ele é que faz a rima. Da caia é o homem da rima. Da caia é o homem da rima. Da caia é rebenta uma capela agora. E de que essa é assim. A ver se é essa a buta é maior. Enquanto voto essa a nossa menore. Aqui vai dar por os confundidores. Mostra a marca preferida é diori. Quando o meu teu casaco dá diori. No bode é seu do jeito superior. Que se que ele tem a buta é maior. No nosso leito só confundição. De que essa. Pai grande. De gran metre. Fiquem bem. Família Moura. De que essa. 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 Os rapazes estão dizendo para não entrarmos aqui, por quê? Eles estão cá, eles estão a ver o que está a se passar, eles estão presentes e nós estamos aqui para poder conversar com a juventude para que possam deixar esse lado do crime. Mas eles têm a inunção do que está a se passar, por isso é que eles estão a nos apelar. Mas na verdade é isso que nós acabamos de falar, nós entramos em qualquer banda dessas bandas porque nós já passamos lá. E então a nossa missão é eles levantarem a cabeça e dizer que deixa o crime, se tu escuta e deixaram, então tem muita coisa bonita para você fazer. E não dá momento para você sonhar, imagine eu como mais velho, com a idade que eu tenho para sonhar e você que é bem jovem para sonhar. Para falar que está frustrado, ou para falar que está assustado porque é só a tua ansiedade como jovem, ou como um cidadão, ou como um só normal, né? E aí não tem o seguro da ansiedade. Aquele pessoal, estão a fazer o que neste momento, esses jovens? E aqui estão a dançar, estão a ensaiar danças. Só para tu ver, ainda há poucas, não é o que está a se falar, dentro do paraíso. Tem uma escola de dança onde os jovens estão a dançar, estão a aproveitar, né? Gastar o tempo dele para poder mostrar na sociedade que tem tempo para uma mudança. E aí a mudança é essa que a nossa juventude hoje está a poder mostrar. Neste exato momento, nós estamos aqui no paraíso, bem ao lado da Escola dos Chineses, e atrás de nós há um aglomerado, há jovens aí, há rapazes aí que estão a dançar. É uma escola de dança aqui do paraíso. Vamos mostrar como é que é, aproveitar e falar na oportunidade com alguns bailarinos, não é? O fundador da escola e também os integrantes desta mesma escola. No entanto, acompanhem conosco. Estamos dentro do paraíso. E dentro do paraíso tem essa escola de dança, que é algo incrível. Muitas pessoas rotulam o paraíso como sendo um bairro perigoso, bairro de criminosos, mas entrando no bairro, constatando a realidade, tu vejo que é bem diferente daquilo que muitos propagam por aí. Então venha comigo, Vlogs do Primata. Como é que te chamam? É Antônio Francisco Vegas. Como é que teve a ideia para poder começar ou abrir esta escola de dança? A ideia surgiu quando, em 2018, eu comecei a aprender com o meu profe aí, o profe Manilson. Ele me ensinou, depois de eu aprender, eu vi que conhecimento é algo que você não pode ter e morrer assim com ele sozinho. Tens que compartilhar com algumas pessoas. Eu vi que tem um conhecimento de dançar o semba, e vi que não posso deixar assim o meu conhecimento só em mim próprio. Tenho que compartilhar o meu conhecimento que eu tenho com algumas pessoas. E abri a minha primeira escola de dança em 2020, mas depois, através de certos motivos, a escola de dança parou. Mas esse ano, voltamos de novo. Apesar que o nosso bairro da forma aqui é mal falado, nós queremos fazer o diferente. Além de bailar aqui, nós também dançamos em vários sítios. Para mostrar que no paraíso não tem só pessoas assim de mal fé, mas também tem umas pessoas que têm mesmo capacidade, além de estudar, também fazem aquilo que acontecer, a nossa arte angolana. Eu vejo que a escola tem mais meninas do que rapazes. Por quê? Os que mostram mais interesse em aprender a dançar são meninas em relação aos rapazes? Não, até nem falta de interesse. Outros rapazes, hoje, aqui na nossa escola de dança, tem mais rapazes do que meninas. Hoje não sei se aconteceu o quê, que rapazes viram um pouco. Aqui a casa está cheia, porque a maioria das meninas que estão aqui não pertencem só a essa escola de dança, que é a nova geração do semba. Mas sim também pertence a outra escola de dança, viram aqui nos visitar. Nós convidamos ele e viram nos visitar para nós mostrar aquilo que nós sabemos que é dança. Dança é uma felicidade. Qual é o teu maior sonho ou a tua maior meta enquanto professor de dança? Enquanto professor de dança, o meu maior sonho é ensinar sempre e mostrar que eu tenho capacidade de ensinar e que as pessoas que eu ensino chegam num topo mais alto que eu. Além de dar aulas de dança aqui no Paraíso, tu também prestas serviços? Caso alguém precise que vocês atuem no casamento ou no aniversário, em alguma festa, quais são os requisitos? Nós, além de dançar só aqui, também dançamos em várias atividades. Para qualquer pessoa, se eu contactar, nós nos encontramos aqui, nosso espaço é aqui. Por enquanto, ainda não temos apoio, também precisamos de algum apoio. E, ah, bailemos de atividade, não cobramos nada de princípio, mesmo assim, de favor, para nos expandir aquilo que nós sabemos fazer. É gratuito, por enquanto, a nossa... O contacto telefônico? O contacto para a Chó é 947-35-76-23. Repito, 947-35-76-23. No Paraíso, o crime é seu! Muito obrigado. Tá bem. Obrigado, obrigado. Obrigado. Vamos embora. Vamos embora. Manu, como é que te amo? Eu sou o Heleno Alberto, Manu Mendes. Como é que te chamam? Eu sou o Heleno Alberto, mais conhecido de Romax. É músico? Não, não sou músico. Mora aqui no Paraíso? Sim, vivo cá. Há quantos anos? Todos, de 2004. 2004? 20 anos. 20 anos aqui? Sim, pode ser. Manu, o paraíso de ontem com o paraíso de hoje, na tua visão, tu que estás aqui há 20 anos, o que mudou? Mudou muita coisa que eu vejo, a parte da eletricidade, a parte da luz, a parte da estrada, é o que eu vejo que mudou, senão o resto, nada de que mudou. Paraíso, antigamente não havia energia elétrica? Sim, praticamente não existia energia elétrica, conforme está espalhada toda a área, assim, praticamente hoje vai... Não vai ver boi de cabos, mano. Aqui a eletricidade não falha? Não, na energia, por acaso, estamos bem. Energia que é boa? Sim, é boa, é boa. Agora, relativamente à delinquência, houve mudança ou não? Mudança de vez em quando, paulatinamente, mas sempre, nunca houve mudança que rouba há um mês e até sempre temos delinquência nesse bairro. Mas nós estamos aqui com um projeto denominado Crime Zero, onde nós queremos passar a realizar palestras, está a ver? Campanha daqui, campanha de consciencialização dos jovens de maneira que abandonem o crime. Isso é um processo, mano. Não vamos conseguir banir a delinquência de uma vez por todas, mas podemos mudar a mentalidade das pessoas dia após dia, paulatinamente. É isso aí, não é? E é a mais pura verdade. Com bom incentivo e um bom trabalho, não há como a pessoa não mudar, porque, independentemente do que acarreta, se o passado era triste, tem um futuro resanho. É só lutar e trabalhar, as coisas mudam. Família, nós estamos aqui com este jovem, também residente do paraíso, como é que te chamam? Chamam-me de Jerónimo Mendes, mais conhecido por Trexara. Trexara? Sim, Trexara. Há quanto tempo resida aqui no paraíso? Aqui no bairro do paraíso, resido mais de 12 anos, mais de 12 anos nesse bairro do paraíso. Antigamente o bairro do paraíso estava muito quente, mas atualmente o bairro do paraíso mudou. E através também de alguns conselhos dos mais velhos, nós como jovens também estamos nos comportados para não acabar na cadeia, nem acabar morto de uma maneira muito trágica. Então, o mundo do roubo aqui no bairro do paraíso é zero, o meu irmão é zero. É o nosso divertimento, não temos nem a fazer o nosso divertimento, o meu irmão é só jogar na ante, jogar bola, cantar um pouco, nos divertimos com este tipo de coisa. Tu, além de jogar bola e não te irrites, não te irrites, disseste que também cantas? Sim, também canto. Fala o gênero musical. Codoro. Mano, rebenta aqui uma capela, a Angola quer te ouvir, canta um pouco. Para dar só um cheirinho. Daquilo que só um cheirinho. Um cheirinho básico, né? Não, não estragou. É assim, a vida é boa, por isso vivemos. Se toma leque, a tropa está bem numa. Mano, trechara por cima do bicho. Toma um colher, mano, para tacar o mar. Se estás com certeza, a tropa está bem numa, por isso deixamos a vida de roubar. Toma, esse é para te cu, esse é só um cheirinho, mano. Não dá para dar muito tom. Está vendo? Deixamos a vida de roubar. Sinto orgulho de ter deixado a vida de roubar. Sinto muito orgulho de deixar de saber disso aqui, praticamente, é... É uma forma de viver, quer dizer, praticamente, você não vive na sociedade. Você vive fora da sociedade, porque quando nós estamos presos, praticamente, estamos presos da sociedade. É, por isso que essa vida de roubar, para mim, é mesmo zero, zero, zero. Não tem nenhum valor. Qual a outra mensagem para aqueles jovens que moram em outros municípios, em outras regiões da Angola e pensam que a criminalidade compensa? É, a minha mensagem para as pessoas que continuam nessa vida. É, tem o que lhes dizer assim, epá, a vida cuia. Enquanto você está a praticar o mal, você vai ver que, tipo, não, está a te sair bem, mas quando te agarrarem, mano, você vai ver que a justiça não poupa, porque o crime não recompensa. Então, vamos viver numa sociedade onde tem paz, tranquilidade, harmonia e muita dedicação. Esse é o conselho que eu dou para as pessoas, epá, deixam de roubar, vamos fazer uma coisa que agrada a nossa Angola, a nossa sociedade e o nosso governo. Como sinal de que o crime não compensa, esse jovem que na outra hora era rotulado, com vários nomes pejorativos, hoje ele sobrevive fazendo unhas. Faz unha, faz unha há quanto tempo? Já há muito tempo, desde 2017. Em 2017 trabalhas como técnico de unha? Técnico de unha. E dá para viver deste negócio? Sim, não tanto, mas de saber que não posso roubar, tenho que comer do meu suor, então procuro me remediar desta maneira. Mas o que é que fazes concretamente? Manicura e pedicura? Faço manicura e pedicura e meto pistão em tatuagem. E quanto custa o serviço? Isso é relativo. No pé eu cobro quento, na mão mil com anza, tatuagem mil com anza, aliás, tatuagem quentes com anza, pistana mil. Exatamente. Então tens conseguido faturar alguma coisa durante o dia? Graças a Deus, sim. Quais são os dias que trabalhas aqui? Ou de segunda a domingo, ou seja, todos os dias da semana. Não tens férias, então? Não, não tenho férias. Tens trabalhado seriamente. Sim, seriamente. Mano, desejamos todo o sucesso do mundo. E se quiseres que alguém te apoie, que tipo de materiais precisas aqui, mano? Falando de apoio, é algo muito benéfico e que eu necessito bastante. Falando de apoio, necessito de alguns verniz, pelo menos, quer dizer, eu não necessito de dinheiro, necessito mesmo de, pelo menos, alguém que vem aqui para me comprar os materiais, aí vou agradecer muito. Qual o contato telefônico para estarem ligarem para ti e te apoiarem? É o 922-13-58-59. Repete mais uma vez. 922-13-58-59. Esse número não é meu, é o número do meu irmão mais velho. Mas quando ligar e explicar a situação, ele vai dar conta. Tá bom. A senhora tem vindo cá fazer unhas? Sim, eu ouvi pedir um pedido para ele. Também eu tenho uma pedida de um pedido nele. Dinheiro eu não tenho, porque eu também sofro. Ah, então a senhora hoje veio aqui fazer unhas, pedicure e manicure, de forma gratuita? Não, não de forma gratuita. Ela, quer dizer, eu cobro 500 com asas, infelizmente o valor dela não é suficiente. E sendo minha mãe, minha cliente, já de longa idade, então lhe fiz um desconto de 250. Ela me deu 250, não tenho como negar. Aqui é o teu espaço, o teu local de trabalho, né? Sim, sim. Mano, então desejamos tudo de bom. Qual é o teu conselho para os jovens que, ao invés de trabalharem, preferem roubar, preferem enganar as outras pessoas? Meu conselho é que deve mesmo sair da delinquência, porque a delinquência não compensa. Hoje, vais praticar o ato do roubo, vais pensar que tá tudo bem, vais fazer, desfazer, mas tudo na vida tem o seu tempo. Então, para que isso não aconteça, os nossos irmãos devem sair desse mundo da delinquência e procurar se sustentar do seu próprio suor. Não importa o que você deve fazer, mas menos roubar. Mano, boa continuação. Sucessos para ti, já? A senhora sofre em que aspecto? O que está a se passar com a senhora? Não tenho negócio. Não tem negócio? Mora aqui há quantos anos? Hoje estou a 21 anos, que eu vi do B. Estão do pai do bebê? O pai do bebê é falecido. O pai do bebê é falecido? Sim. E como é que a senhora sobrevive aqui no paraíso? O seu bebê é que eu vende água fresca. A senhora vende água fresca? Sim, a receber. Para quem quiser te ajudar, qual é o contato telefônico? Para quem quiser aumentar o teu negócio, dar algum valor, para aumentar o seu capital, qual é o teu contato? Aquele número que ele deu, dá para ligar naquele, porque não tem um telefone. Dá para ligar naquele número que o jovem deu? Sim. A senhora vive ao lado da casa do jovem? Eu vivo aqui em frente. Podem ligar no número do jovem e vão te fazer chegar os valores, certo? Sim. Família, para quem quiser apoiar a senhora, ela sobrevive vendendo água fresca. Segundo ela, o esposo já é falecido e ela está com este meu. Quanto filho a senhora tem? Cinco. Tem cinco filhos? Liguem para ela para apoiar a família. Estamos juntos. Um forte abraço. Boa noite. Boa noite, sim. Como é que te chamam? Eu sou Jangaibanga. Jangaibanga. Sim, Jangaibanga. Como surge esse nome? Esse nome, meu apelido é Jabá. Foi dado porque eu cantei uma música Jabá em 2010 e as filhas que gostaram da música não tinham como me reconhecer, então me chamavam pelo nome da música. É mais ou menos isso. E agora, Jangaibanga, porque eu sou amigo dos principais dos Manamonça. Eles é que tem essa linguagem. E de uma maneira deles, como gostaram muito de mim, eles só me chamavam pelo nome Jangaibanga. Eles me disseram que não. Jabá, na linguagem dos Manamonça, significa Jangaibanga. Gostei, colei. Jangaibanga. Olha, o povo está a clamar por ti. O povo está a dizer que tu és uma referência, és a pedra principal aqui desta banda do paraíso, mano. Eu quero que você rebente uma capela, depois vou fazer outras perguntas. Rebenta-se uma capela. Nos mimam só com uma capela. Calma aí. Muitos contas da minha banda. Estávamos juntos na corrida. Subiram primeiro na vida. Só porque eu estou no terraço, já não querem me dar espaço. Estão a se sentir Pai Grande. Mas Pai Grande é Deus, que fez a terra e os céus. Egípcio e os hebreus. Fariseu e os cananeus. Fez também os africanos, americanos e europeus. Escreveu em hebreu. E depois disse em Mateus, no meu suor comerão os meus. Será feita a minha vontade, cá na terra e lá nos céus. O pão de hoje não comer, porque eu sei que diabo é queima só. Minha mãe me repudia, porque... Deixa só. Eu estou no paraíso. Na banda do Mano Arcizo. Xarote vai para o Mãe João. O dono da cantina, onde vendem todos os mansões. Xarote vai para o Mãe João. Vá da doce, mas uma capela. Estás armado, mas a tua arma não me disparou. Porque as dicas que eu te dei, te parou. Quês como? Que eu rimo, tenho que falar para o mundo que eu não sou vagabundo. Eu sou da terra do Quimbundo. Ei que ei, não buangongo. Esse é de momento que eu te dei. Esse é para te mostrar que eu estudei. E boas coisas que eu te dei falar, conjuguei. É claro que eu rimei. Não me suma mais. Xanga e banga. Xanga e banga. Xanga e banga. Estamos no gueto, estamos no gueto. Estamos no paraíso. Isto é paraíso. Isto é talento do paraíso. Paraíso tem talento, mami. Tem talento. Paraíso tem talento. Eu estou surpreendido pela positiva. Porque todos que estão se entrevistando por nós, tem boa oratória. Mostra que os jovens estão ligados à literatura. Tem lido muito. Tem se esforçado de forma autônoma. De forma alternativa para poderem ter contato com livros. E conseguir então absorver algum conhecimento. Então, tão de parabéns. Então, tão de parabéns. Aqui nada de discriminar. Nada de discriminar o paraíso. Paraíso é nosso. É nossa banda. E nós nos orgulhamos do paraíso. Tu e ele vão deixar o contato para shows. Para quem quiser te convidar para um show. Qual é o contato? O contato é 936-Teresa-58-28. 936-Teresa-58-28. E o teu contato para show, mano? 922-528-263. Contato para show. 922-528-263. O paraíso de ontem com o paraíso de hoje. Na tua visão, o que mudou? Paraíso de hoje não é de ontem. Já temos estrada, já temos ponte. Manoel Homem estava aqui ontem. Ontem foi no Belo Monte. Mamã, boa noite. Boa noite. Mamã, como é que está o paraíso atualmente? Mais ou menos estou. A bandidagem continua? Continua mesmo a bandidagem. Nunca ficou normal. Muito bem, bem, bem. Mas não está mudado. Mas não tem... Mas está mudado mesmo, normalmente. Mas, Antiga, atualmente continua a ter aquele clima de ontem, que vocês não conseguiam ficar na rua à vontade? Atualmente como é que está? Agora ainda estamos normal. Andar muito é normal também. Da antes mesmo não andava. Mesmo aqui na praça faziam confusão. Mesmo aqui na praça faziam confusão? Sim. Mas agora está diferente? Como agora temos uns homens aí a trabalhar no sentido, está mais ou menos. Boa noite, mamãe. Boa noite, papá. Mamãe, como é que chama? Estamos bem, papá. O paraíso hoje como é que está? A bandidagem já continua? O papá está bonito. Está a gostar? Sim. A delinquência acabou? Sim, acabou. Boa continuação, mamãe. Está normal. Família, são 18 horas, ok? São 18 horas e nós continuamos aqui no paraíso. Só para ver que o nosso trabalho é muito sério. Meu irmão, vamos continuar com este projeto. Aqui, Papoitão, Motropa. Vamos continuar aqui com este projeto, não é? Conscientizar os jovens, conversar com os jovens, de maneira que eles entendam, de uma vez por todas, que o crime não compensa. O crime não compensa, o crime não compensa, por isso é que estamos aqui a dar esse suporte na nossa juventude. Não é fácil, não é fácil parar para refletir, não é fácil, não é fácil, mas estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui para continuar com o maior suporte, o maior suporte para a nossa juventude. Nesse momento, essa imagem que nós estamos aqui a mostrar é muito importante, por quê? Porque, já dissemos naquela hora, passamos lá, temos a noção das coisas, hoje nós parar para refletir, dar uma educação, palestra na nossa juventude, e sabemos como é que as coisas estão, como é que o país está também, que o jovem não tem uma educação muito clássica de compreender, o nível psicológico, social está muito distante, então para refletir vários problemas, então nós estamos aqui para dar o maior suporte na nossa juventude, no nosso gueto.